Olá pessoal, aqui quem fala é Marcos Pontes, primeiro astronauta brasileiro, falando com vocês aí através do jornal Atmosfera para fazer um convite. Eu sei que vocês gostam muito de rali aqui na cidade, então eu estou participando agora a partir do dia 26 de setembro, no sábado, até o outro sábado, dia 3, de um rali nos Estados Unidos, chamado Fireball Run. Então esse rali é um rali social, ele é feito para arrecadar fundos para instituições que procuram crianças desaparecidas e eu gostaria de contar com a ajuda de vocês para que votem no time do Brasil, é o time 6, entrem lá, www.fireball.com Entrem em times, em times vai aparecer os times no Space Race, que é a corrida desse ano, vai estar o time do Brasil lá, a gente por enquanto está em terceiro lugar, a gente precisa chegar em primeiro para já começar a contar pontos logo no começo. Então eu conto com a ajuda de cada um de vocês, Fireball Run, né? Volte lá no time do Brasil. Obrigado!